Meus pais me disseram que sábios não falam muito Que ao invés de falácias preferem eloquência nos atos Falácias sem freio é virtude pros teus Atuar em silêncio é a glória de poucos Se o Senhor tem ficado em silêncio Pode ser a linguagem do amor Em um mundo que é tão barulento Seu silêncio pode ser um favor Eu aceito, Senhor, teu silêncio E o sigilo dos teus planos pra mim Entendi que ao invés de falácias Por ser sábio, tu preferes agir em silêncio Ainda que falte a figueira Os frutos do campo Que a seca disfarça os meus planos Frustando os meus planos Ainda que falte resposta ao clamor Eu me alegro em viver as razões do Senhor Se o Senhor tem ficado em silêncio Se o Senhor tem ficado em silêncio Pode ser a linguagem do amor Em um mundo que é tão barulento Seu silêncio pode ser um favor Eu aceito, Senhor, teu silêncio E o sigilo dos teus planos E o sigilo dos teus planos pra mim Entendi que ao invés de falácias Por ser sábio, tu preferes agir Se o Senhor tem ficado em silêncio Pode ser a linguagem do amor Em um mundo que é tão barulhento Seu silêncio pode ser um favor Eu aceito, Senhor, teu silêncio E o sigilo dos teus planos pra mim Entendi que ao invés de falácias Por ser sábio, tu preferes agir Em silêncio Por ser sábio, tu preferes agir Em silêncio Eu aceito, tu preferes agir 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 Eu aceito, tu preferes agir